Quem cuspeu a canjifrina do santo Veste branco em dia de Oxalá Tem a ginga do andar do malandro Não é qualquer um Que vibra na força de Ogur Valei-me, Deus, um saravá Oste, monte o bazambi com a lofé Cuaué, cada um com a sua fé Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê, meu pai chamou Oxê, monte o bazambi com a lofé Cuaué